E aí galera, o Cinepop desembarcou aqui em Los Angeles pra trazer mais uma matéria exclusiva pra você. A gente é o único veículo aqui a participar da Premiere Mundial do Terror à Morte, te dá parabéns. Um filme que eu tava louco pra assistir, que é uma mistura de pânico com feitiço do tempo. A produtora do filme é a Blumhouse, que já entregou pra gente Corra, Atividade Paranormal, Uma Noite de Crime e A Visita. Eu dobrei a sua calça pra você. Valeu. E aí cara, você pegou? Combate o aquecimento global. Sua safadinha, é melhor só beber água da próxima vez, né? Me ajudou muito. Não se atrasa pra festa, hein? Falou, tchau. Tchau. Tri, feliz aniversário. Você me assustou. Oi? Já acordou? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não posso contar ainda o que eu achei do filme, porque eu assinei o embargo, mas a estreia no Brasil acontece dia 12 de outubro. Não esquece de curtir, compartilhar aqui o vídeo e ficar ligado pra ver nossa crítica em vídeo e em texto, além das entrevistas com as atrizes do filme. Digamos que eu acredite que seja possível. Irrigadores, alarme de carro. Na minha opinião, se você tem inúmeras vidas, tem inúmeras chances de solucionar seu assassinato. E eu vou ficar morrendo até descobrir quem quer me matar. Quer viver até amanhã, não quer? Quem tá te matando, sabe que é seu aniversário. A faculdade inteira sabe. São indícios de traumas graves. Deveria estar morta. Quando a gente revive o mesmo dia várias vezes, começa a ver quem é de verdade. Consegui! Todas as unidades temos um assassinato. Materia está morta. A besta é a defesa de geração. Todas as unidades pienses não foram feitas embora Americanas.